E aí galera, se vocês querem mais torneio de heróis aqui, deixa o gostei pra sair o próximo episódio dessa nova série, fechado? Esse vídeo aqui tem que bater 7 mil gosteis Oi rapaziada, aqui quem tá falando é o Iron Mafu, sim, o Iron Man e o Nemafu Isso, e assim cara, no episódio de hoje, pra quem não sabe, eu tava muito animado em fazer a Mark 20 Só que eu ainda não descobri o mecanismo pra fazer ela, galera Essa aqui é a Mark 20, cadê? Mark 20 Essa aqui é a Mark 20, muita gente falou pra mim que ela pode ser a mais forte Só que eu ainda não sei o mecanismo pra fazer ela Mas, 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 vocês me deram um outro mecanismo que pode ser muito forte Antes de mais nada, em todo início de episódio, antes de começar a gravar, eu destruo uma porta minha Então eu tenho que fazer uma porta minha antes de mais nada, né cara Eu preciso de algum glass panel, falar a verdade, alguns vidros, né Eu acho que eu não tenho aqui não, deixa eu ver, ah não, tem assim, tem um monte Tá pensando que eu não tinha vidro? Eu acho que é assim, né, isso Pronto, a gente já fez uma glass door já, beleza, pronto A nossa porta, a nossa casa com assim, porta Aí fica entrando um monte de zumbi aqui dentro, cara Se tem uma coisa que eu odeio é zumbi, porque eles acabam com toda a nossa casa Ainda mais quando a gente tenta matar eles, certo? E assim, é, me falaram algo muito da hora Que é isso daqui, ó, Portable Modular Device Pra fazer ele não é tão difícil, eu preciso de um botão, dois high-tech e alguns black iron Pra quem não sabe, mano, a gente tem muito black iron A gente tem muito titânio, que a gente pode fazer eletrônicos E com eletrônicos a gente pode fazer um high-tech Pra isso eu vou precisar de uma redstone É, uma redstone Eu vou explicar pra vocês já já, Jeringonso, o que eu vou fazer Mas primeiro eu vou precisar de fazer isso aqui, ó Um repeater É, ele vai... Redstone torch Beleza, a gente tem madeira aqui, cara Eu devo ter madeira, né, não é possível Caramba, mentira que eu não tenho madeira, velho Mano, é mentira, sério que eu não tenho madeira nenhuma? Ah, tá, nossa senhora Pelo menos eu tenho algumas planks Caramba, eu pensei que eu não tinha madeira nenhuma, cara Ah, eu já tenho redstone ali Ai, cara, não, né, meu Deus Ignora minha burrista Que às vezes eu passo do normal, cara Tá, vamos lá A gente vai usar um desse aqui Ahn, uma redstone no meio, certo? Não É assim, não é o contrário, sua mula É assim, isso Pronto, aí o redstone Isso aqui, redstone repeater É disso que eu tô falando Agora com redstone repeater A gente vai conseguir fazer o nosso high-tech Que o nosso high-tech a gente vai usar É... Quatro eletrônicos E quatro titânio Que vai ser... Assim Assim, assim E no meio o repeater Que vem dois high-tech Mano, isso é muito bom, cara Porque vem dois high-tech logo de vez Agora sim a gente pode fazer o que a gente precisa Vou pegar agora os meus black irons aqui já Por table modular Eu vi alguns comentários de vocês Não é tão fácil quanto eu pensei Precisa de vidro polarizado, cara Isso, vou falar um negócio pra vocês Isso aqui é muito chato de se fazer, mano Porque a gente tem que ficar lá fora Pegando planta, mano Eu vou fazer assim Eu vou pegar tudo que a gente precisa Pra fazer o vidro polarizado Porque tipo, um é lápis azul O outro é essência de cacto, né? Que a gente pega no cacto Que é o bagulho do cacto E o outro é uma planta rosa Ah, tem aqui A planta rosa tem aqui O cacto tem ali do lado Cara, ainda bem que eu tô num lugar muito bom, velho A planta rosa tem aqui A gente só vai usar uma Fazer isso Agora o cacto é ali do outro lado Que a gente vai precisar também de pegar o cacto Cadê? Eu acho que o cacto não é difícil não É só esquentar ele Verdade, o cacto é só esquentar ele Que já sai o que a gente precisa A única coisa que a gente vai precisar Que é um pouco mais chato É a lápis azul Na verdade não é nem tão chato assim A lápis azul é muito fácil, cara De a gente pegar Ainda mais com o tanto de abertura que a gente tem A gente tem até o Thor E o Thor minera muito rápido Sério, literalmente muito rápido Eu pensei que ia achar a lápis azul aqui Já logo de cara Mas acho que a gente não vai achar a lápis azul logo de cara não Tipo, na superfície, sabe? Como é um minério simples de achar o piscinho A gente vai achar uma superfície A gente vai ter que descer um pouco E escavar um pouquinho Por causa da lápis azul Por enquanto isso eu vou deixar minha Isso aqui, meu cacto esquentando Que a gente vai precisar dele quente, né? Pra ele conseguir fazer o nosso negócio de cacto E eu acho que aqui embaixo Eu tenho a certeza que eu vi em algum lugar Uma... Um lápis azul Caramba Eu não gosto de entrar nesse lugar Porque ele tem um barulho muito esquisito Tá Eu vi em algum lugar aqui O nosso... A nossa famosa lápis azul, né? Um lápis azul E vocês também me recomendaram Fazer um outro herói Que ele é muito forte, cara Que eu acho que eu vou fazer Ele é um herói muito, muito forte mesmo, mano Muito forte Muito, muito forte Vocês falaram pra mim que pode fazer ele Porque ele tá nos Vingadores Então eu falei Então eu vou fazer Ué, sim, sim Se pode fazer, a gente vai fazer Não, pra cá não é Agora eu entendi Por que pra cá não tá eliminado Porque eu nunca vim pra cá Porque não tem nada Tem que ser um lugar Acho que um pouco mais baixo Então Pra cá Ah, cara Mano, lápis azul É tão fácil de achar Mas ao mesmo tempo É tão saco Porque ela é muito chata De ficar procurando, cara Isso tem uma coisa Isso tem uma coisa que eu odeio Procurar lápis azul Eu odeio procurar Porque é algo tão bobo Tão idiota E que, tipo Te ajuda tanto, mano Ainda bem que a nossa armadura Do Iron Man Não tem resistência Quanto a água, né Assim Eu acho que eu vou fazer o seguinte, galera Eu vou minerar um pouco Falar a verdade Eu vou um pouco Atrás desse lápis azul Porque ela é um saco De achar, né Eu pensei que eu tinha alguma Só que eu não tenho nenhuma Lápis azul Eu acho que eu nunca tive que pegar Lápis azul Se eu já peguei Eu joguei fora Certeza Certeza absoluta Que eu joguei fora Se eu peguei Kamei Iluminação Não, nada de iluminação Sai daqui, creeper Sai daqui, zumbi Meu Deus Não tem nenhuma iluminação Pra cá, cara Como que eu vou enxergar Meu Deus Não tem nenhuma iluminação Pra cá Caramba, nenhuma mesmo Nossa, eu tô arrebentando De pegar token agora Nossa, não tem nenhuma iluminação, cara Eu tô vendo muita Oh, pera ali Ali tem lava Opa, lava é igual Lápis azul, certo? Falar a verdade É igual Lápis azul de perto, né Vamos atravessar aqui Não, nada de Lápis azul E aqui, talvez Acho que não também Eu acho que vou ter que dar uma voltinha, viu Eu já vim pra cá Já me lembro de ter quebrado Muita coisa pra cá É, aqui tem ouro, cara Ali, ó Lápis azul, eu chamo Ó, chamo outro minério ali também Que eu esqueci qual é Calma aí Vamos fazer a ponte Eu juro pra vocês que eu pensei Que ia ser um pouquinho mais difícil Achar lápis azul E foi muito fácil até Não, mula Calma aí Aqui, pronto Aqui assim A gente tem que fechar tudo Pra nossa Lápis Azul Não cair na lava, né Porque eu odeio quando isso acontece Vamos lá Aê Vem pro pai Lápis Azul Ah não, já peguei Lápis Azul antes sim Eu peguei pra fazer polarizado Eu já fiz vídeo polarizado Agora eu lembro por que Eu achei Lápis Azul Eu achei Lápis Azul aqui Nessa caverna mesmo Tá, agora vamos sair dela Meu Deus Tá Se a gente conseguir enxergar, né Meu Deus Meu Deus Meu Deus Sai Creeper Meu Deus Meu Deus, cara Que porcaria Vai ser sair daqui Sem enxergar nada Eu juro pra vocês Eu não tô enxergando nada Eu aposto que vocês também Não tô enxergando nada, certo Então a gente tá de igual pra igual Porque assim Eu não tô enxergando E vocês também não tão enxergando Talvez se eu colocar Não Eu ia falar Talvez se eu colocar Minha máscara Ajudaria em alguma Fechar meu negócio Ajudaria em alguma coisa Mas eu acho que não vai ajudar em nada Ah, é pra cá Aqui Isso aqui Aqui, perfeito A chama A chama saída Finalmente A chama saída disso Ufa Meu Deus Como eu dei esse lugar Calma aí Agora aqui Pegar nosso cacto Já deve ter dado nosso negócio Já, né Agora a gente tem que fazer O vidro polarizado Que é esse vidro aqui Ele não é nada difícil de fazer, cara Ele é muito fácil A gente faz o glass panel Que é assim Aí pega aqui Aqui Troca assim Isso Coloca um aqui Um aqui E um aqui Pronto Já fizemos nosso color files Agora a gente vai precisar De fazer o vidro polarizado Que é horizontal E vertical Certo? O vertical É assim Pera Horizontal Que é assim Ou nenhum dos dois Que é assim Beleza Eu acho que não é nenhum dos dois Que é assim Cadê? Ah, beleza Beleza Nenhum dos dois Que é assim Verdade Meu Deus Eu errei os dois Craft Tá, assim A gente vai mais um pouquinho Pronto Outra é assim Perfeito Pronto Conseguimos já É isso que a gente precisa, né Deixa eu ver se é só isso Que a gente precisa mesmo É só isso que a gente precisa Depois é Black Iron Black Iron a gente já tem Bastante até Aqui Fechou Um aqui Outra aqui E o color files no meio Pronto Fizemos o vídeo polarizado Pra conseguir fazer Esse nosso negocinho aqui Agora eu vou fazer Um negócio de stone Um botão de stone E já era Tá feito, cara Ó, literalmente tá feito A gente já tem tudo pra fazer já Coloco os Não, eletrônicos não High tech Coloco o high tech aqui Os Black Arons aqui assim Deixa eu ver o que mais é Polarizado o botão Isso O polarizado E no meio Um botão Pronto Conseguimos fazer um portable Modular device Se vocês falaram Que isso aqui Pode me ajudar A mudar A minha roupa Tipo Warning Will reset Como assim Tem Alignment Dark Como assim A gente tá usando A Mark 17 Beleza A sucessora A Mark 18 Aqui tem todas as habilidades Mano, aqui tem todas as habilidades Da nossa roupa, velho Isso é muito bizarro E agora A gente vai pegar Uma roupa diferente Vocês falaram pra mim Que vai ficar mais irada E mais da hora, mano Que é a do Thor A gente pode alterar A roupa do Thor, mano Cadê? Pronto Conseguimos Já colocamos a roupa do Thor Agora a gente vem aqui E... É isso? Vai Como é que faz? Beleza Vocês me falaram Que é possível ter isso aqui Aí com isso aqui Eu poderia alterar A minha roupa Só que eu não tô entendendo Como que eu vou alterar A minha roupa É, eu não tô entendendo Como que isso é possível, cara A gente tem o... Eu não tô entendendo Como que isso é possível Então a gente vai alterar Porque vocês falaram pra mim Que era com isso aqui, ó Com esse negocinho Que a gente tá usando Mas parece que Não tá sendo possível Alterar do Thor, não, cara Vocês falaram que tinha como Alterar e colocar A Ragnarok Sei lá Vamos ver a do Hulk Se a do Hulk tem como Alterar alguma coisa Pelo menos Vamos ver A do Hulk Ah... Ah... Acho que não Acho que não Acho que... Acho que não, cara É, eu acho que não Acho que não tem como Alterar nada aqui Eu não sei se vocês falaram E eu fiz alguma coisa Errado Mas acho que não tem como Alterar nada Usando esse Portable Modular Device Não, velho Deixa eu ver se tem Algum outro modular device Não Tenho energia só Que não tem nada a ver com nada Sério, não tem nada a ver com nada Mas agora a gente vai pra uma outra etapa de criação Que é essa aqui Me falaram que tem um herói que ele é mega forte, cara Que é sério, que ele é mega forte mesmo Que eu posso usar ele E esse herói é nada mais Nada menos Do que Cadê? Vamos colocar em ordem Cadê? Não, não é o Shazam Não é o Flash Não é o Superman Não é o Thor Cadê? 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 É o Visão Sim, o Visão Mano, eu não sei porquê Mas vocês falam pra mim Que o Visão é mais forte Que qualquer outro herói que eu tenho Que ele atravessa a parede Que ele faz um monte de coisa Mas só que eu não sei Se o Visão é forte assim ou não, viu, cara Porque pela ordem, tá? Que ele é mais fraco Do que alguns outros heróis Mesmo que ele tenha uma pedra No meio da testa Ah, esse aqui é o que atravessa? Não, esse aqui fica invisível, né? Ah, não Ah Que irado Enquanto eu aperto isso Caraca, mano Caraca Ele é muito bom pra minerar Caramba A gente pode ver a Visão Debaixo de tudo Olha isso aqui Mano, olha isso Caramba, mano Isso é muito roubado Calma aí Vamos ver os outros ataques dele Isso aqui faz o que? Não sei Isso aqui Não sei Isso aqui Peraí O que foi que ele fez? Beleza Ele só acenou É Ele não fez nada demais Acho que ele tá invisível, né? É, ele tá invisível É verdade A gente tá invisível Só que ele não fez Cara, até agora Até agora eu não vi o Visão Fazer nada demais, velho É, não tem nenhum ataque Não tem nada de legal Ele só é o Visão Calma aí Vamos ver o que ele tem Ele é imune A Poison Hunger Suffocation Bleach Beleza Ele não fica afogado Ele não fica afogado É Ah, ele tem Self Repair Caramba, a habilidade dele Ele tem Solar Beam Nossa, ele tem muita coisa Caramba, realmente Ele tem muita Quê? Quê? É, eu soltei o raio da testa? Eu soltei o raio da testa? Eu soltei o raio da testa sem querer Eu soltei Eu simplesmente soltei o raio da testa sem querer A gente tem Super Velocidade? Tem Eu soltei o raio da testa sem querer, cara Beleza Oh Ele explode tudo também Igual o Hulk Caramba, mano Ele tem muita coisa Ele tem muita Eu só queria saber como que eu posso parar de ficar com meu braço pra frente, sabe? Eu achei legal os braços pra frente Mas já dava pra parar, né? Ele tem muita habilidade que a gente não sabe como... Mano, eu só não entendo isso que ele faz Eu não entendi isso que ele faz Parece uma habilidade especial Só que eu não entendi que porcaria de habilidade especial é essa, cara Ele tem muita coisa, mano Muita coisa É, assim Eu não sei se ele é o herói mais OP do jogo Eu não sei se ele é mais roubado, igual vocês falaram Mas, pelo que eu percebi Ele é muito forte Porque ele consegue atravessar E só isso já basta pra mim saber que a força dele é imensa Porque ele consegue atravessar todas as paredes que a gente precisar, cara É, isso é muito forte E ele fica invisível Isso é muito forte pra qualquer inimigo Mas... Mas... Eu vou ficando por aqui Eu vou tentar ver como que funciona esse meu port... Meu portable aqui Vou ver se funciona alguma coisa Mas é isso aí Falou Tchau Se você gostou do vídeo Deixa o que eu sei pra mais Não esquece de comentar algo E também comenta como que eu posso fazer a Mark, cara Porque eu não sei como fazer a Mark 20 Eu quero muito fazer ela Mas é isso aí Fui